Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal mais simples que existe aqui no YouTube. E assim, de forma humilde, a gente pede para que você curta, compartilhe e se inscreva aqui conosco. E hoje trazemos a nossa visita ao Gol, que ainda não mudou de geração, contrariando todas as expectativas. Deixa eu eliminar para vocês. E estamos no Gol 2021.0, o carro que surpreende pelas suas vendas. Não tem mergulagem nenhuma da altura da posição do volante, meio e profundidade, o volante é vazado e tem a base achatada aqui. Vamos ver o ar-condicionado. Agatando a ré, não temos nenhuma assistência. Aqui é o rádio convencional, o CD. Bolãozinho até. Aqui podemos pôr o nosso celular. Só pergunta, por que o Gol anda vendendo tanto? Será que você precisa? E um carro para aplicativos. Carro da de Uber, de 99, enfim. Tá lisinho o prato aqui. Plástico, tomadinha em 12 volts. Quanto copos bem generoso aqui. Engraçado o tema do preto brilhante, que está aqui. E aqui também. Não temos alça e segurança no teto. Não temos iluminação. Desespero para o sol. E só aqui no motorista tem capim. Carro simples. Porta-luvas. Porta-luvas. Bem conhecido do mercado nacional. Os vidros tem função um toque. Tanto ponturista quanto passageiro. Atrás, os vidros são manuais. E os retrovisores também. Passam em regulagem manual. Olha só. 220 por hora. Velocímetro. Bem intimista, né pessoal? Os bastidores da imprensa não contam de que quando a Volkswagen lançou o Polo, ele seria o novo Gol, substituiria e talvez até recebesse o nome de novo Gol. Mas a estratégia mudou e o Gol permanece até hoje, como conhecemos ele há muito tempo. Ainda é um player importante no mercado. Estranho o barulho, porque o microfone da GoPro é bem exagerado. Amplifica os sons. Bem. Aqui temos um tecidinho. E até foge da mesmice dos calos hoje em dia, que é sempre plástico em tudo atrás. Esse aqui tem um tecidinho. Esse pedido não desce totalmente. Túnel mais ou menos baixo. Escuro aqui. Não tem uns porta-revistas. E é o Gol que a gente conhece até sempre. Temos top tetra aqui. É isso. Vamos cortar mais agora. Já não tem todo o vigor de antes, mas ainda vende muito bem. E apesar de todas as tentativas da Volkswagen de descontinuar o Gol, ele permanece aí. Era sabido o projeto de uma nova geração para ele. Mas após a pandemia não sabemos qual será o futuro do Gol. O certo é que ele chegou até a linha 2021. Recebeu as alterações que a lei exigiu. Como o cinto de três pontos para todos os passageiros. O carro do vídeo tem o opcional chamado Interatividade Media Plus. Que acrescenta quatro autofalantes e dois tweeters. São o Media Plus com Bluetooth, MP3, entradas USB, cartão SD e auxiliar. Então basicamente o Gol 2021 vem de série. Essa versão 1.0. Com tudo o que a lei exige. Quem quiser algo a mais, terá que pagar por opcionais. E assim ele traz de série Freys ABS, airbags frontais, cintos de três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema isofix para cadeira infantil, ar-condicionado manual do tipo uma zona, ar-quente, direção com assistência hidráulica, controle elétrico dos vidros dianteiros, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, conexão USB, conta giros e termômetro da água do motor. As rodas são de aço, com calotas, aro 14, com pneu 185, barra 65, R14. O motor permanece o IA211.0, 3 cilindros, em 4 válvulas por cilindro, totalizando assim 12 válvulas. Ele já dispensa o tanquinho de gasolina para a partida frio, é associado a uma transmissão manual de 5 velocidades, os fios traseiros são a tambor, a suspensão traseira por eixo de torção, ele entrega até 84 cavalos no álcool, ou 75 na gasolina, aos 6.350 giros, e o torque de 10,4 kg no álcool, ou 9,7 kg na gasolina, aos 3.000 giros, para atingir até 167 km por hora e fazer o 0 a 100 em 13,1 segundos. Já o consumo divulgado com gasolina é de 13,3 km por litro na cidade e 14,4 na estrada. Os números de consumo e com álcool ele faz 9,1 na cidade e 10,1 na estrada. O tanque de combustível comporta até 55 litros, o porta-malas não é dos maiores, com uma capacidade para até 285 litros, o carro tem 16,3 cm de altura em relação ao solo, seu comprimento é de 3,89 m, tem 1,66 m de largura, 1,46 m de altura, 2,47 m de distância entre eixos, pesando apenas 1.001 kg. Nem tem porque pesar, afinal o carro não traz tanta coisa assim. E a grande dificuldade do Gol, pelo menos para o consumidor comum como eu e você, é convencer um comprador, por exemplo, do Fox Connect, que já traz motor 1.6, multimídia e muitos outros equipamentos, como vidro elétrico nas quatro portas, piloto automático, enfim, um carro muito mais bem equipado, com muito mais motor, custando apenas, virtualmente, 4 mil reais a mais na tabela que o Gol 1.0. Se você equipar esse Gol com tudo que existe no Fox, os dois vão custar a mesma coisa. Se duvidar, o Gol sairá mais caro ainda. Então existe essa disputa interna na concessionária para o consumidor final entre o Fox e o Gol. Já para as locadoras, frotistas, empresas que compram vários carros ao mesmo tempo para usar na sua frota, o Gol acaba sendo mais vantagem, pelo menos é o que essas empresas acabam comprando. Agora eu quero saber a sua opinião, o que você acha? O Gol vai continuar vendendo? Você acha que ele é um modelo interessante? Vai ganhar uma nova geração ou não? Bom, e amanhã espero vocês para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. Abraços e até a próxima. Olá meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo. E até mais. Falou galera! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.